Salve galera, beleza? Tô de volta com mais um vídeo aqui de Judgment, essa daqui é a parte 22, a parte 21 foi bem longa viu, bem longa mesmo, quase 2 horas de vídeo, mas eu não tive como evitar, pois a parte em si era gigantesca, e enfim, eu peço desculpas pelo tamanho, mas caramba, consegui avançar bem no enredo, e temos aqui no capítulo final né, vamos lá se encontrar com a Mafuyu né, se eu não me engano foi a Mafuyu que chamou o Yagami pra ir lá no Tender, e o Kaito vai junto com a gente. Vocês viram aí no capítulo anterior que basicamente o sistema todo tá contra eles, por isso que eu coloquei lá uma luta contra o sistema, e a foto do Kuroiwa né, o tolpeira, o assassino serial killer aqui da história do jogo. Então vamos seguindo pra, ah, ixi aqui tá coisado, vamos por aqui, se esse vídeo não for o final ainda vai ter mais um viu gente, vamos lá. Se eu ver que vai ser uma parte longa, e talvez eu pare o vídeo por causa que vai ser as partes final, e as partes final vão ser muito longa, e eu não quero um vídeo de 3 horas aqui, não é essa ideia. Olha ela aqui, Mafuyu-chan. Olha ela aqui, Mafuyu-chan. Ah, oi meu, oi! 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 E aí? E aí? Algumas, vamos lá. Era uma maneira que não se pode pensar. Era uma pessoa que era diferente. Parece que era uma pessoa que era importante do que o que era o que era o que era o que era o que era. Ah, o que é? A gente tem que ter um problema no ADDEC9. A gente tem que fazer uma forma que eu pudesse fazer a minha vida para o que é o que é o que é o que é o que é. Então, quando a mãe se derrubou, ele me ajudou e me ajudou a me ajudar. Parece que é isso. Mas... O que é que você tem que chegar em Addeck 9? Eu tenho um pouco de um coração. Eu acho que é um pouco mais do que você pode receber. Você pode me enviar uma receita de documentos que eu estou aqui. Onde está? Na cidade de Câmara. Mas eu estou vendo como eu estou a ver. Eu estou a ver. Você está a ver? Você vai fazer uma coisa para nós? Sim. Eu estava falando sobre isso. Mas você está sendo assim. Se não me engano vai dar um uns probleminhas aqui nessa escolta com ela aí, viu? Vamos ver. Ah, pensei que eles estavam seguindo ele. Tem que falar. Vacilei aqui. Bora! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Ela vai ficar torcendo por eles, né? Ó, durante essa batalha os inimigos vão atacar Mafui. E se a saúde de Mafui acabar, o jogo vai acabar. Mafui vai animar a Gami reabastecendo sua saúde e medidor X, portanto, certifique-se de mantê-la segura. É muito bom esse negócio de ela torcer por eles e tudo, né? É muito bom esse negócio de ela torcer por eles e tudo, né? E aí, acho que eles fazem piada isso, né? Cara, eles ficam bem na frente, onde ela tá, velho. O Kite todo ferrado falando que tá tudo bem, velho. E aí, vamos lá. Bora! Yagami-kun! Yagami-kun! Tem que proteger a Waifu, né, gente? Não pode deixar ela morrer. Vou colocar pra me recuperar aqui. Nossa! Ela não vai pegar ela, não. Bate! Vai encostar nela, não. Vai encostar nela, não. Eu esqueço que se aperta o Bob e me começa a coisar. Vai, recupera a vida aí, vai. E aí, eu acho que ela tá matando. 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 K-Kiadamiku! Sinta-lhe! Deixa o vagabundo levantar. O que? Não vai encostar nela não. Não vai encostar nela. 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 Não vai encostar. Não vai encostar nela. 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 . . . . . . Eu acho que você vai voltar, Mafu. Ah, o que foi o Kido no Keno? Ah, mas eu quero saber o que você fez antes de dois. O que você falou? O que você falou? Ah, eu estou errada! Não, eu não estou errada! Não, eu estou errada! Agora, vamos lá. Não foi tão estranho, Saori. Não é... Como você falou, eu só quero saber o que você fez antes de fazer agora. Eu também ouviu isso. Eu também ouviu o que foi a moça da Cerencia. Então, é que a Cerencia está... Você está no lado do Cerencia? É que a Cerencia... É isso aí. 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 E ela gostou. Vamos lá. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso aí. É isso. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Será que... É isso. É isso. É isso. É isso aí. 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 Se quiser chegar, vai ser o que vai para o Inzimida. O problema é o que você vai poder se descer com o que você vai para o Inzimida. Antes de você, eu vou te dar a conta. O professor de Genda e o Aébe K. O que você já viu, foi que você já conseguiu fazer um processo de advogado. O que você já viu, é um processo de advogado? É assim, né? Então, eu quero fazer uma coisa mais rápida para o que está acontecendo. Primeiro, o primeiro. É isso aí. Você não pode fazer isso? Entendi. E além disso? Ah... Não tem a relação com o caso. Eu tenho um movimento que me preocupa. Eu quero falar com você depois. Entendi. O que? É isso mesmo? Eu acho que é melhor ir para o mencione do Ookubo. Ele ainda está se torcendo a Emi-chan. Mas não é assim. Eu quero saber. É isso mesmo. É, se pá, talvez fique para o próximo vídeo, a parte final, hein, gente? Esse aqui vai ter o julgamento ainda. Tá, ahn... Falaxo Gyura. Ahn... Não dá pra falar com o Kaito... O Shino... Eu quero falar com o Kido. Se eu chamar o Kido, eu vou chamar o Kido da senhora. Ele tem que pegar a sua perfeição. Sim, é o vídeo de Saori. Se eu chamar o Kido da senhora. Se eu chamar o Kido da senhora, o Kido da senhora. Deixa eu ver o que o Higashi quer. Qualquer coisa sobre o Kido da senhora? Ahn... Kido da senhora. Quando o Kido da senhora morreu, os companheiros ficaram barabara. Especialmente, não é como a pessoa. Mas o Kido da senhora morreu. O Kido dos seres... que o Kido da senhora morreu. Você também fez alguma coisa uma vez? A pessoa doнего rosto, mas o cara era bonitinho. Mas... Negoção... ele trata de um pouco de problema. Qualquer coisa? Ele repete Certo, vamos lá Eu disse que o Hidashi queria checar a Matsugane com ele Eu vou ver isso depois E o Sugiura Vai ter que fazer essas três coisas Eita, não, vai pra cá Vai ter que fazer as três coisas, vamos lá O que é isso? Me chamou pra meter a porrada em todo mundo E só falar isso na rua, tá ligado? Vamos lá Vamos ver o quanto tempo de vídeo Ah, o jogo tá carregando, peraí Há 40 minutos, consegui ver aqui Onde é o jogo? Carrega? Ah lá, mano, tudo borrado, velho Deixa eu andar um pouco e ver se o jogo carrega Olha lá, não carrega? Ah, finalmente O cara até teleportou ali Oi Ok, tá ligado? Não, não é? Se você quer fazer alguma coisa? Eu não sei se você quer que você tenha conhecido como um inimigo. Eu já ouviu o inimigo. Eu já ouviu o inimigo. Eu já ouviu o inimigo. Eu também. Você quer que eu tenha que venha a venha? Não, não. Eu não tenho que venha a venha a venha. Eu sou um inimigo. Eu não vou matar você! Obrigado por assistir! O que você quer fazer? Eu vou fazer o meu. Você já está pegando meu irmão! Não é isso, não é isso! Pronto. Fiquei apelar aqui, véi. Fiquei apelar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Eu vou te ensinar aqui. Ei? Quem é isso? É o Camuro Show. É o... 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 Mas... O... O que é que não é? Os caras colocados com os caras para o uso de Black Iwa, ainda estão em um outro lugar. Os caras vão atingir para a guerra contra os caras desafios da Viya. Estão sem os caras. Pega-se. Eu vou ter que fazer uma situação com o casaco de Black Iwa. O... O que é isso? O que é isso? E aí 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 Higashi é um personagem que teve um desenvolvimento bacana nesse jogo aqui. Se a gente olha no começo, ele nem ligava pro... Yagami. Agora... Aceitou a ajuda dele. O que é que foi o Higashi? O 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 que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O CAPÍTULO FINAL É GRANDINHO, GENTE A CIDADE NO BRASIL 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 Bora, é só falar com o Roshino agora. Ah, não carregou ainda, mas enfim. Vamos lá. Entendi, vamos lá. É o mesmo esquema. A cidade bugada, a cidade bugada. A cidade bugada. A cidade bugada. A cidade bugada. A CIDADE NO BRASIL 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 É isso aí? Se você conseguir ver, você vai chegar novamente. Se você conseguir fazer isso, eu vou colaborar com você. Eu não estou esperando. Roshino ficou puto, velho. E com razão até. Eles estão com poucas opções. Roshino ficou puto, velho. Roshino ficou puto, velho. Roshino ficou puto, velho. Se você queira fazer, agora é a hora. É uma boa ideia salvar o jogo também, por precaução. Aqui é quase o fim da história. Então se ajeite para o final climático, pode demorar um pouco. Então se precisar ir dormir, fica na sua decisão. Você pode salvar durante o caminho, mas assim que você começar, não poderá voltar. Então se puder fazer um save separado. Não, ainda não. É assim, galera. Se eu for agora, se eu não me engano, já vai ter o julgamento já. E nossa, acho que vai ficar uns 30 minutos, 25 talvez, velho. É que é meio longuinho, né? E depois começa a parte toda tensa. Bom, basicamente essa é a parte final do jogo, como o jogo mostrou agora, gente. Então vou deixar para o próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser o último. Provavelmente ele vai dar uma hora e pouco, o próximo vídeo, por ser o final do jogo, né? Então vou deixar o clímax todo aí para a parte final, que vai ser a parte 23. Galera, muito obrigado por quem acompanhou até aqui. E nos vemos na próxima parte, que provavelmente vai ser a parte final. É, é isso. Valeu, até a próxima aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.